Com a garrafa de uísca Santinha, com a garrafa de tequila Santinha, já acabou a bebida Santinha, vambora! Fala galera que segue o canal aí Seja Produtor, eu estou aqui em Brasília e vou mostrar pra vocês o que rolou no Baile da Santinha. Baile da Santinha que aconteceu aqui no pavilhão da cidade em Brasília com o show do Léo Santana, Dilcinho e Kevinho Cris. Quem acompanhou a página aí ontem, vou mostrar um pouquinho da montagem e agora vou mostrar pra vocês um pouquinho o que aconteceu recebendo aqui com mais de 13 mil pessoas em Brasília. Vamos lá! Se acabou a bebida Santinha, abastece que ela desce, 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 vai no chão, vai no chão! Aqui é a entrada do evento, os dois setores, Camarote da Santinha e a área com o Tatinho. A entrada do evento, a gente entrega o ingresso, na lateral pega o puxeiro. A entrada da frente, a entrada. A entrada da alimentação, a nova 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 entrada. A entrada da alimentação, a primeira entrada. A entrada da alimentação, a nova entrada. A aburada da alimentação, a nova entrada. Agora aqui no camarim do Léo Santana, vou mostrar um pouquinho pra vocês. O Léo tá ali atendendo os fãs, a imprensa. Ele pede aí no camarim banana, sanduíche natural, água de coco, água. Agora o jogo é o seu mano do palco. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá contra o contagio. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em teu lugar certo, certo, certo. E quem mandou você... Então é isso galera, esse foi o baile da Santinha aqui em Brasília. Fiquem ligadinhos aqui no nosso canal. Nós irão mostrar um pouquinho das melhores e maiores peças que acontecem no nosso Brasil. Por favor. Que esse canal seja produtor. Oi, tudo bem?